Vem, repousa a cabeça em meu braço Descansa, eu vou ver se recordo uma velha cantiga Dormi, dormi Esqueci Pois se me dá lembrança Já não me lembro mais Também é tão antiga Dormi, dormi Não sei E quanta vez em criança Dormi se ouvindo essa velha cantiga Dormi 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 Dormi